Bom dia, tudo bem? Na última aula, nós terminamos falando em gráficos de funções. Vamos relembrar. Vamos relembrar gráfico de funções de várias variáveis. Então, sejam f, uma função que vai de rn em r, que associa a cada vetor x1, x2, xn, um número real, que nós vamos chamar de f de x1, x2, xn. Definimos o gráfico de f como sendo o conjunto do x1, x2, xn com a sua respectiva imagem f de x1, x2, xn. Tal que x1, x2, xn pertence ao domínio dessa função. Eixo x, eixo y, eixo z, origem. Então, eu falei para vocês que, a nível de prova, a gente sempre vai te dar uma função de duas variáveis para que você consiga desenhar, esboçar o seu gráfico. Por quê? Porque se eu tenho uma função de duas variáveis a valores reais, então ela é de r2 em r, então quer dizer que o gráfico dela é um subconjunto de r3. Então, você consegue fazer o esboço. Consequentemente, se eu pego uma função qualquer de rn em r, o gráfico dessa função está em n mais 1. Então, automaticamente, dependendo do valor de n, você não vai conseguir esboçar o seu gráfico. Então, nós fizemos um gráfico na aula passada. Se eu fizer aqui um esboço de um qualquer, então, se você olhar o esboço desse gráfico, essa curva aqui a gente chama de curva de contorno, porque ela contorna o gráfico da sua função. E aí, se você quer olhar a curva de nível, a curva de nível é um subconjunto do domínio. Então, você verifica a sombra dela lá no plano XY. E aqui eu teria a minha curva de nível respectiva. Então, para a gente finalizar essa parte de gráfico, vamos ver mais um exemplo. Então, o exemplo da aula de hoje esboce o gráfico da função F de XY igual a Y² menos X². Certo? Na aula passada, nós tínhamos feito quando isso aqui era mais, né? Agora, a gente vai fazer com sinal de menos para ver o que acontece. Então, eu mostrei para vocês um roteiro que eu gostaria que vocês seguissem, né? Para facilitar você esboçar o gráfico. Que é você calcular o domínio, imagem, curva de nível e interseção com os planos X, Z e Y, Z. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, qual é o domínio dessa função? Para você verificar o domínio, você tem que verificar se a sua lei de formação tem alguma restrição. Neste caso, tem Y² menos X². Aqui não tem nenhuma restrição sobre o Y e aqui também nenhuma restrição sobre o X. Então, daqui eu posso afirmar que o domínio dessa função é quem? R2. Porque essa função é de duas variáveis. Correto? Tá? Imagem da minha função. Imagem da minha função. Se você fizer aquela brincadeirinha de zerar uma variável e deixar apenas outra variar, por exemplo, se eu zerar o Y, zerei o Y, qualquer valor de X que eu coloque aqui, como está X², vai dar sempre positivo. Como tem esse sinal de menos na frente, sempre negativo. Então, aqui, para qualquer valor de X que eu colocar aqui, isso aqui vai varrer todos os números negativos. Correto? Se eu agora zero o X e deixo o Y variar, quando eu calcular a sua imagem para qualquer valor de Y que eu coloque aqui, vai ficar Y². Y² sempre é um número positivo. Então, para qualquer valor de Y, isso aqui vai varrer todos os números positivos. Todos os números positivos aqui, todos os números negativos aqui. E quando você colocar X e Y igual a zero, isso aqui também vai dar zero. Então, automaticamente, a imagem dessa função é todos os reais. Certo? Entenderam? Tá? Então, você vê que não tem uma regra, né? Por exemplo, se eu gerasse só uma, eu não ia chegar na conclusão. Então, automaticamente, aí é a questão do teu raciocínio. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Quanto mais você exercita, mais segurança você consegue. você adquire, você incorpora na resolução de exercícios. E isso vai fazendo com que as coisas se tornem cada vez mais simples. Então, quando você pega um exercício e acha ele muito difícil, provavelmente é porque você não tem a maturidade ainda. Não é que ele seja tão difícil. Não que não existam questões que são um pouco mais trabalhosas. curvas de nível. Então, você vai pegar um C qualquer real, porque ele tem que estar no conjunto imagem, e você vai tentar resolver essa equação. f de x, y igual a C. Então, aqui você tem y ao quadrado menos x ao quadrado igual a C. e você vai pegar um exercício. Então, aqui você vai pegar um exercício. vou passar para cá, y ao quadrado menos x ao quadrado igual a C. Então, primeiramente, vamos supor que esse C ele é positivo. se o C for positivo, isso aqui vai ficar y ao quadrado igual a x ao quadrado mais C. Isso aqui é um número positivo, porque C é positivo, isso aqui também é positivo sempre. Então, aqui eu posso extrair a raiz. Então, isso aqui, no caso, daria mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais C. Correto? Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Quando é que você, fazendo essa análise, vou colocar aqui, seria a primeira análise. Outra análise. Se o C for zero, se o C for zero, então você vai ter que y ao quadrado menos x ao quadrado é igual a zero. Então, daqui você tira que o y ao quadrado é igual ao x ao quadrado. Ok? E aqui pode acontecer algumas coisinhas bem interessantes. Então, aqui, isso aqui vai me tirar y igual a módulo de x. Uma possibilidade. Agora, observem. Se eu colocar aqui y ao quadrado igual a x ao quadrado, então, quando eu for extrair a raiz, então, isso aqui vai cancelar e por isso que aparece um módulo. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? só que eu tenho outra opção se você quiser, né? Por exemplo, como o y ao quadrado é igual a x ao quadrado, eu vou ter essa opção também. Por quê? Porque está os dois ao quadrado. Então, quando eu vou extrair a raiz, ela vai ficar y igual a mais ou menos, tá? A raiz quadrada vai dar um módulo de x. Pode ser positivo ou negativo. Então, menos o meu módulo de x. Aqui está os dois ao quadrado. Se tivesse só um ao quadrado, eu pegaria só o módulo. Tá? Tá claro isso? Aqui, ó. Porque y ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 2, 2 ao quadrado, 4. Se eu pegar aqui 2, 2 ao quadrado, 4, mas serve também o menos 2. Menos 2 também ao quadrado. Também dá 4. Então, para cá, para 2, eu tenho quantas possibilidades? 2 com 2, 2 com menos 2. Mas só que não é só isso de solução. Eu também tenho outra opção. Menos 2 com 2, menos 2 com menos 2. Todos esses são soluções. Correto? Então, não pego só os positivos. Os negativos também servem. Porque está os dois ao quadrado. Porque quando você extrai a raiz aqui, ó, y, se eu for extrair a raiz, isso aqui já é mais ou menos, tá? Porque eu estou extraindo a raiz, tá? Aí vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado. Cancela. Isso aqui não vira módulo? Então, fica y igual a mais ou menos o módulo de x. tá? Ah, faltou a gente desenhar aqui, né? Então, aqui, se eu for logo desenhar isso aqui, vão ser retas, né? Então, y igual a módulo de x e y igual a menos módulo de x. Tá? De cima, de baixo. Se você quiser desenhar separado, não tem problema nenhum. Então, essa aqui, y igual a módulo de x, y igual a menos módulo de x. Tá? Faltou desenhar essa daqui, ó. y ao quadrado igual a x quadrado mais c. Eixo x, eixo y, origem. Então, vamos lá. Como c é positivo, tá? Então, vamos supor que o x seja zero. Se o x for zero, vai ficar y ao quadrado igual a c. y ao quadrado igual a c, então, quer dizer que eu vou ter duas soluções, né? y vai ser mais ou menos raiz quadrada de c. Tá? Então, se o x for zero, tá? Se o x for zero, o y vai ser mais ou menos raiz quadrada de c. Então, você vai marcar aqui, ó, x zero, tá? Então, o y aqui, raiz quadrada de c. E aqui, menos raiz quadrada de c. Ok? Tudo bem até aí? Tá? Sim ou não? Alguma dúvida até aí? Isso é só aquele pontinho. Aí, eu pergunto para vocês. Vai ter algum ponto em que eu vou conseguir cortar o eixo x? Ou seja, que o y vai ser zero? Não. Por que não? Porque no dia que isso aqui acontecer, que isso aqui seja zero, esse c vai passar para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai se tornar negativo. Então, você vai ficar com x quadrado igual a menos c. E isso não tem solução para o conjunto de números reais. Certo? Então, ele nunca vai tocar esse eixo aqui. Tá? Isso aqui. Conforme você vai aumentando o valor de x, ó, o x zero, deu mais ou menos raiz quadrada de c. Se eu aumentar o valor de x, né? Automaticamente, o que vai acontecer? Isso aqui, como é um número positivo, somar com o número positivo, quando eu extrair a raiz, vai dar um número maior. Então, o y tende a aumentar. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aumentando para cá e decrescendo para cá quando for negativo. Por causa da concavidade do x, que é positiva. Certo? Como é que a gente chama o gráfico dessa curva? Uma? Hipérbole. Correto? Só que a gente só fez a análise para o c positivo. Agora, falta fazer para o c negativo. Então, vai ficar y ao quadrado igual a x quadrado mais c, onde esse c é um número negativo. Então, como ele é negativo, eu vou passar ele para o outro lado para ele se tornar positivo. Então, vai ficar x quadrado igual a y ao quadrado menos c. Agora, isso aqui é positivo. Porque o c é negativo, com o menos na frente, fica positivo. Tá? Então, quer dizer, agora, isso é um número positivo, isso aqui também é um número positivo. Tá? Soma de positivos é positivo. Então, eu posso extrair a raiz. Então, vamos lá. Eu sei que vai ficar um negócio bem estranho o que eu vou escrever agora, tá? Mas não esqueçam que o c é negativo. Então, menos c é positivo. Então, se o y for zero, tá? Se o y for zero, você vai encontrar que x ao quadrado é igual a... Perdão, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c. Não esquecendo que isso aqui é um número positivo. Tá? Então, não precisa aqui tirar número imaginário nem nada. Tem sentido isso daí. Porque, pela minha restrição aqui em cima, c é negativo. Então, isso aqui é positivo. Tá? Tudo bem? Aí, a mesma coisa. Eixo x, eixo y, origem. Então, quando o y é zero, o x dá mais ou menos a raiz quadrada de menos c. Então, aqui menos raiz quadrada de menos c e aqui raiz quadrada de menos c. Não esquecendo que o c é negativo. Tá? E aí vai acontecer a mesma coisa. Conforme você vai aumentando o valor de y, você vai aumentando o valor de x. Por quê? Porque isso aqui é positivo. Então, a tendência é acontecer isso aqui. Para um lado e para o outro. Tá? É o mesmo desenho que a gente fez aqui, só que a gente fez uma rotação. Ok? Faltando agora só as interseções com os planos. Então, interseção com o plano xz. xz quer dizer o y é zero. Então, se o y é zero, a minha função é vai ficar f de x zero, vai ficar y ao quadrado, que é zero, perdão, zero ao quadrado menos x quadrado, que dá menos x quadrado. Então, o gráfico vai ficar eixo x, eixo z. Isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo. Certo? E com o plano yz, quer dizer que o x é zero, vai ficar f de zero y igual a y ao quadrado menos zero ao quadrado, que dá y ao quadrado. Também uma parábola, só que agora com concavidade para cima. Eixo z, eixo y, concavidade para cima. Eixo. Agora, para facilitar o meu desenho, não esquecendo que esses eixos aqui são todos ortogonais, para facilitar o meu desenho, eu vou fazer uma... Não, nem vou precisar. Ficou do jeito que eu queria. Não vou precisar. Vou colocar na ordem que você costuma mesmo olhar. X, Y, Z. Por quê? Porque eu vou precisar de montar um esqueleto para eu poder fazer o gráfico. Porque ele tem várias peculiaridades, vamos colocar assim. E aí eu vou partir desse plano. Ele está dizendo que no plano 0, Y, Z, a estrutura dele é uma parábola com concavidade para cima. Então, eu já vou começar com isso. Então, aqui, nesse plano, Y, Z, eu tenho uma coisa que vai ter um aspecto de uma parábola. Quer dizer, um aspecto não, é uma parábola. Aí começa a brincadeirinha. Curvas de nível. Curvas de nível no plano, que são no plano X, Y, aí tem várias casas que eu vou ter que analisar. Esse C igual a zero é uma peculiaridade bem grande, que vai se tornar uma reta, que você vai ver onde é que vai acontecer isso. Quer dizer, talvez nem consiga visualizar no meu gráfico. Aí tem as hipérboles. Então, as hipérboles, elas estão no plano X, Y. Então, eu não consigo desenhar a curva de nível. Eu vou desenhar a curva de contorno. Então, a curva de contorno que eu vou tentar desenhar é paralelo ao plano X, Y. Então, eu vou pegar aqui um pontinho, pontilhado, porque ela vai estar passando lá por trás. E aqui pela frente, eu faço ela normal. E aí, tudo que fizer desse lado, eu vou ter que fazer uma coisa parecida do outro lado. Pego um outro pontinho. Um pontinho com praticamente a mesma altura. E vai acontecendo. Ela vai descendo. Só que aí, o que vai acontecer? Eu não vou nem tentar desenhar tudo aqui, vou tentar desenhar só o esboço, porque aí, observe, nesse plano Z, tem uma parábola com concavidade para baixo. Com concavidade para baixo. O que vai acontecer? Ou seja, em cada ponto desse aqui, quando você fizer um corte, só que eu não vou conseguir desenhar aqui, vai ter uma parábola com concavidade para baixo. De um lado e de outro. E isso vai acontecer aqui também. Esse pedaço aqui vai ficar um pedaço para cá e um pedaço lá para trás. Isso aqui tem que ser pontilhado. Cada pontinho desse, que eu pegue para cá, ela vai ter uma para lá, paralela, e uma para baixo. cada pontinho que eu pegue aqui, uma para lá, e uma para baixo. Agora eu tenho que olhar se tudo isso está batendo com as informações que eu tinha tirado. Então, domínio. Domínio da minha função, todo R2. No meu gráfico, realmente, meu domínio, que é esse plano XY, eu tenho o gráfico para todos os lados. Aí você vai dizer assim, beleza, imagem. Aí, ó, aqui que eu falo para você. Se eu não desenhasse isso aqui, com esse aspecto, dizendo que tem uma parábola com concavidade para baixo, você não conseguiria, você ia achar que o gráfico dessa função só assumiria valores positivos. Não é? Se eu não colocasse essas parábolas com concavidade para baixo, não pareceria que o meu gráfico só iria assumir valores positivos? Por quê? Porque eu só coloquei daqui para cima, e aí essas parábolas que são paralelas ao plano. Então, pareceria, no caso, que essa função não assumiria valores negativos. Correto? Então, é isso que eu falo para você. O meu gráfico não precisa ficar perfeito, mas o esboço dele tem que demonstrar as informações que eu coletei. Então, se eu coletei que em algum momento tem que ter uma parábola com concavidade para baixo, nem que seja uma, você vai tentar colocar lá no teu gráfico. se eu coletei aqui a informação de que a imagem é todos os reais, então, por mais que seja o esboço do meu gráfico, mas quando eu olhar aqui, eu tenho que ter noção de que ela está varrendo todos os números reais. Correto? Está claro isso? Então, as informações todas que você coletou, elas têm que estar aparecendo de uma certa forma nesse esboço que você está desenhando. Outra coisa, a única coisa que a gente não consegue com muita percepção detectar é isso aqui. Porque são justamente as interseções quando você vai fazer com essa parábola com concavidade no plano YZ e essa parábola com concavidade no plano XZ que as interseções dão duas retas. Dão, na verdade, duas retas. A identidade menos ela, que seria a identidade. que a gente não consegue visualizar aqui porque a gente tinha que fazer as assíntotas e a gente não consegue desenhar as assíntotas aqui por causa dos eixos tridimensionais, quer dizer, com muita perfeição. Mas, se você observar o aspecto disso, por isso que esse gráfico chama-se um paraboloide hiperbólico. Por quê? Ele se assemelha com uma cela de cavalo. Não sei se dá para vocês perceberem. Aqui é como se uma pessoa viesse sentar na cela, na cela do cavalo. Aqui é como se tivesse a cabeça do cavalo. Aqui, o rabo do cavalo. E aí, bem a noção disso, por quê? Porque quando você, uma pessoa vai sentar aqui, as pernas da pessoa, elas ficam no formato de uma parábola com concavidade para baixo. Ou seja, em cada ponto, se você colocasse uma pessoa, claro que não dá para fazer isso, se você colocasse uma pessoa em cada um desses pontinhos aqui, você ia gerar através das pernas dessa pessoa uma parábola com concavidade para baixo. Que é exatamente o que acontece no aspecto de uma cela. Ela vai aumentando ou diminuindo de tamanho de acordo com o momento que a pessoa vai sentando. Não é igual ao que vocês fazem quando vocês vão andar de moto. que vocês já viram aquele absurdo, numa moto às vezes cabe quatro, cinco, seis pessoas enfileiradas uma atrás do outro. Ali não é um paraboloide hiperbólico. Por quê? Porque como a moto geralmente ela é plana o acento dela, levemente um pouco mais acentuada, mas ela não tem uma curvatura de uma parábola, ela é mais planar, então ela não vai gerar uma coisa nesse aspecto. Vai gerar que todas as perninhas vão gerar parábolas para baixo, mas não vai gerar um paraboloide hiperbólico porque ela não tem essa mudança de altura de maneira tão acentuada. Só se fosse aquela moto lá, mas mesmo assim não ia gerar, aquela moto que quando você senta aqui a bunda fica lá atrás e a tua cabeça fica lá na frente. Mesmo assim, mas ela tem um aspecto que ela só arrebita para a parte final da moto. Ela não tem um aspecto de uma parábola no completo dela. Só se você pegasse uma moto e empenasse ela, levantasse a roda e levantasse a roda da frente, aí sim você geraria uma parábola. Aí sim daria uma coisa que tivesse um aspecto de um paraboloide hiperbólico. Mas, como aqui no gráfico é muito difícil de você ter essa noção do que está acontecendo, então olha aqui. Aqui está o paraboloide hiperbólico, y² menos x². Aqui você tem noção de tudo o que está acontecendo. aspecto de uma cela de cima, aqui a pessoa senta, aí a frente do cavalo, o rabo do cavalo, e aí você olha, cada corte que você faz, ele gera uma parábola nesse sentido, com cavidade para baixo, e nessa direção com cavidade para cima. É só você girar o ângulo, é o mesmo gráfico para você ver que eu não estou modificando, eu não estou virando de cabeça para baixo a superfície. Ela tem uma parte que é com cavidade para cima, e tem uma parte que já é com cavidade para baixo, ao mesmo tempo, dentro da mesma superfície. é por isso que esse ponto, esse pontinho que está aqui, que a gente não consegue visualizar direito, esse ponto aqui é a origem, é o vetor nulo. Lá em cálculo 1, vocês classificavam os pontos críticos como ponto de máximo, ponto de mínimo e ponto de inflexão. Aqui a gente não tem o ponto de inflexão. O ponto que não é nem de máximo e nem de mínimo, esse ponto aqui, ele não pode ser um ponto de máximo, por que ele não pode ser um ponto de máximo? Porque tem uma infinidade de pontos que tem imagem maior que a dele. Então ele não é ponto de máximo. Correto? Ele também não é ponto de mínimo. Por que ele não é ponto de mínimo? Porque ele está bem aqui, tem uma infinidade de pontos que tem imagem menor do que a dele. Então ele não é nem máximo nem mínimo. Como ele é um ponto dentro de uma cela de cavalo, a gente classifica ele como um ponto de cela. Então o que é um ponto de cela? É um ponto crítico que não é nem máximo e nem mínimo. Então automaticamente aqui a gente não tem ponto de inflexão. Todo ponto crítico que não é ponto de máximo e nem ponto de mínimo, a gente classifica ele como um ponto de cela. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, na segunda avaliação, quando a gente falar em pontos críticos de funções. Isso aqui é mera apenas informação para vocês por enquanto. esse aqui, já desenhando ele dentro de um paralepípeto, já fica com uma noção melhor do que está acontecendo. Você vê que nem no gráfico aqui no Maple, eu consigo desenhar de maneira perfeita as interseções entre as duas parábolas que vão gerar justamente aquelas retas lá. Elas aparecem bem aqui, como se eu pegasse uma linha aqui e atravessasse lá para o outro lado, lá atrás, ela passasse daqui de cima lá para trás e daqui de cima desse ponto lá para trás, como se fossem tipo duas assíntotas, que são justamente aqueles módulos. Você observa que nem o Maple consegue fazer isso de uma maneira tão similar, assim que você consiga visualizar. Agora, observa aquilo que eu desenhei ali. Em cada ponto de altura, você gera uma parábola que é paralela ao plano XY, que são essas aqui. aquele pontinho lá onde está são justamente esses cortes como se fossem tipo escamas, que são as parábolas que são paralelas no caso ao plano XY, que são essas bem aqui. Ele desenha muito bem. São infinitas, na verdade, que são as curvas de contorno que foram geradas pelas curvas de nível. Em cada nível dessa, você vai ter de um lado uma parábola e do outro lado a mesma parábola fazendo a mesma coisa. Correto? Então, porque a gente... Esse aqui é um exemplo de um gráfico já, vamos dizer assim, não tão simples de fazer, que eu jamais colocaria em prova. Jamais colocaria em prova uma prova de primeira chamada, obviamente. Numa prova de primeira chamada, eu jamais colocaria um gráfico desse. por quê? Porque é um gráfico que não é tão simples de fazer, tá? Por mais que você tenha noção de tudo, o esboço dele não é uma maneira, vamos dizer assim, tão fácil de você desenhar, porque tem várias coisinhas que você tem que analisar, mas que ainda é possível. Você vai dizer assim, você já colocou isso alguma vez em uma prova? Coloquei uma vez só numa prova de um aluno, esse mesmo gráfico, né? Numa prova de um aluno de... Na verdade, vou falar a verdade, né? Era a terceira chamada já, né? Não era nem segunda. Ele tinha me pedido uma prova de segunda chamada e aí no dia da prova de segunda chamada ele disse que ele adoeceu de novo, né? E aí eu... Ele veio, ah, pessoal, mas eu vou ficar reprovado, não sei o que, não sei o que, o senhor pode passar uma outra prova pra mim? Aí eu falei assim, tá bom, né? Mas você vai ver a prova que eu vou passar pra você. Aí eu coloquei esse gráfico pra ele fazer, né? E eu não tinha feito em sala, né? Então, é... Mas assim, pra primeira chamada, nem chance, né? Nem chance de eu colocar um gráfico já tão sofisticado assim, né? Com vários ramos, vários cortes diferentes. O que eu quero na prova é justamente que vocês me passem as informações que o gráfico contenha, todas as informações que vocês coletaram, né? Pra poder chegar nele. Isso sim. Por exemplo, se... Vamos supor, né? Que ele colocasse esse gráfico na prova. Se você não fizesse nenhum... Nenhuma curva dessa com concavidade pra baixo, né? Fizesse só... Fizesse só isso aqui? Vamos supor que tu tirasse tudo isso. ... e desenhasse esse gráfico pra mim na prova. Não estaria certo. Por quê? Porque eu ia perguntar isso pra você. Você não disse que a imagem era a todos os reais? Onde é que nesse gráfico você está dizendo que a imagem é a todos os reais? Você não disse que tinha interseção com plano X e Z e que tinham concavidades, parábolas com concavidade pra baixo? Onde é que tem concavidade pra baixo lá? Então, quer dizer, o que você faz antes, você tem que lembrar que tem que aparecer essas informações lá. Se não aparecer, não está compatível. Porque você disse que tem determinadas coisas que vão acontecer que no teu esboço do teu gráfico não estão. Mas você observa que pelo fato... Vamos supor que o aluno tivesse feito isso, aí ele iria ganhar, ó. Meio ponto no domínio, meio ponto na imagem, meio ponto nas curvas de nível e meio ponto nas interseções com os planos. No gráfico, eu não conseguiria dar meio ponto pra ele porque o gráfico está incorreto. Como tem uma parte feita e a outra não, ele iria ganhar dois décimos. No gráfico. Então, quer dizer, não zera. Por quê? Porque nem todas as informações que você coletou, elas estão refletidas no que você desenhou. Então, por isso que é nesse... Nem que seja uma só. Uma sozinha que você faça, né, já faz com que você ganhe a pontuação toda. Uma só. Mas, colocar nada, aí, é complicado. tem que mostrar, na verdade, que o que está acontecendo no teu gráfico é reflexo de tudo que você fez anteriormente. Tá bom? Tá? E aí, não esqueçam aquilo que eu falei pra você. Não se sintam não preparados se você for desenhar o gráfico de uma função e você não conseguir. porque existem gráficos de funções bem difíceis de fazer. Então, façam, na verdade, tentem, na verdade, fazer. Aí sim eu digo pra vocês, peguem, com certeza você já deve ter esse banco de dados aí, peguem as minhas provas anteriores, né, e aí tentem fazer os gráficos parecidos, ou então a própria lista de exercício, né, é sempre a mesma coisa, parábola, vão aparecer, quando você fizer o corte, são parábolas, hipérboles, curvas de nível, geralmente, circunferências, né, ou então, as próprias parábolas, na verdade, então, quer dizer, nada vai fugir muito disso, né, a análise que você vai ter que fazer. Então, não adianta você tentar pegar um livro, tipo, ainda mais antigamente, né, existem livros, né, Fisconove, Leitold, etc, que na época em que eles foram editados, né, não existia os recursos computacionais que nós temos hoje. Então, possivelmente, né, você vai encontrar exercícios muito complicados. O próprio Guittorize, não sei se vocês já viram, ele mesmo fala, tem alguns exercícios de gráfico que ele pede lá, e ele diz assim, ó, ele dá dicas para vocês, do que mais ou menos, o que vai acontecer. Observe que vai acontecer isso, se o parâmetro tal for tanto, né, porque naquela época não tinha os recursos computacionais que nós tínhamos, que nós temos hoje, e aí é muito difícil você, imagina, eu colocar, e não precisa eu ir muito longe, gente. Por exemplo, se eu chegar a esse aqui, ó, ó, esse aqui é um gráfico que vocês têm a obrigação de saber fazer. É bem simples, tá, bem simples de fazer. Tá, já até coloquei em prova. Se eu quisesse dar trabalho para vocês, ó, bastava eu fazer isso aqui, ó. Pensa num gráfico agora horrível de fazer. Só por causa daquilo. Coloquei um parâmetro e disse que aquela constante lá é negativa. Você vai ter que fazer um monte de análise ali. E o gráfico fica totalmente diferente. diferente. Esse gráfico aqui é ridículo de fazer. Com isso aqui, não. Tá? Isso aqui tem chance de cair na prova? Não. Só se vocês me chatearem muitos. Né? Aí você vai dizer por que muda tanto? Por causa do domínio da função. Porque aí você vai ter que fazer análise de todo o domínio da função. E aí você vai ter que saber quais parâmetros C aquilo ali vai existir. E aí automaticamente feito isso, ainda vai ter que calcular as escuras de nível que vão ser modificadas também por causa daquele parâmetro. Tá? Mas esse aí você tem a obrigação de fazer. Né? Eu tô até olhando pro gráfico dele, ó. Tá bem ali. Tá bem ali. Ok. Alguma dúvida? Vamos falar sobre outro tópico. Funções limitadas. Sejam F. Uma função que vai de R e N em R e M um número real positivo. Dizemos que F é limitada se o módulo de F de x1, x2, xN é menor ou igual que M para todo x1, xN pertencente ao domínio de F. Então nós dizemos que uma função é limitada se existe uma constante de tal forma que a imagem dessa função seja limitada tanto superiormente quanto inferiormente por essa constante. Porque essa informação aqui, ó, o módulo de isso ser menor ou igual que M é a mesma coisa que você está dizendo que F de x1, x2, xN ser menor ou igual que M e maior ou igual que menos M por causa do módulo. Correto? Então você está dizendo que ela é limitada tanto superiormente quanto inferiormente. Isso aqui quando a gente diz que ela é limitada. Agora você pode dizer que ela é só limitada superiormente ou só limitada inferiormente se existe uma constante que limita suas imagens superior ou limita suas imagens de forma inferior. Quando a gente fala limitada quer dizer que ela é limitada tanto superiormente quanto inferiormente. Vamos ver exemplos de como você verificar que determinadas funções são limitadas. essa aqui eu já fiz pelo menos umas duas vezes em sala mas vou fazer novamente. Então exemplo dois primeiro f de xy igual a x quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado é limitada? Tá? Então como é que nós provamos que isso aqui é limitado? a gente fez assim ó zero é menor ou igual perdão zero é menor ou igual que x quadrado que é menor ou igual que x quadrado mais y ao quadrado porque isso aqui é um número positivo isso aqui está multiplicado por um que é o elemento neutro da multiplicação então eu posso passar isso aqui dividindo então daqui eu tiro zero menor ou igual que x quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado isso aqui é menor ou igual que 1 não foi isso que nós fizemos? aí se você observar isso aqui é a função então daqui você tira que f de x y é uma função limitada na verdade esse limite superior ele está bem pobre tem como a gente provar que na verdade isso aí é meio agora uma coisa que eu sempre falo quando eu chego nesse tópico vocês têm esse hábito quando eu pergunto para vocês se uma função é limitada eu só quero saber se ela tem um limite superior e um limite inferior não me interessa quanto é essa constante você não precisa encontrar qual é a melhor constante limitado é só se ela tem um limite superior e um limite inferior o valor da constante não me interessa quanto é que é para o que a gente está fazendo aqui até esse momento entendeu então você não precisa encontrar o valor da constante qual é a constante só se eu perguntasse mas para você dizer que uma função é limitada o valor da constante não é essencial é só você mostrar que ela tem um limite superior e tem um limite inferior tá dúvidas nesse aí não com certeza 2 f de x y igual a x dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado é limitada resposta é sim também como é que você prova vou tentar provar pegando o módulo dessa função eu tenho que mostrar que o módulo de f de x y é limitado por alguma coisa então quem é o módulo de f de x y isso aqui é positivo tá então o módulo de número positivo é ele mesmo agora esse aqui não necessariamente é positivo então vai ficar módulo de x dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado tá porque eu não coloquei se eu colocar um módulo em tudo só que esse número é positivo então ele sai do módulo então vai ficar só um módulo desse esse pode ser positivo ou negativo tá isso aqui é a mesma coisa quem é módulo de x módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado tá dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado ok e aí acabou né por que raiz quadrada de x quadrado dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa que a raiz de x quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado pelo exemplo 1 x quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1 então isso é menor ou igual que a raiz quadrada de 1 pelo exemplo 1 que é 1 certo vamos ver outro exemplo 3 f de x y igual x vezes y dividido por x quadrado mais y ao quadrado é limitada? pois não sim também Lucas higiene sanitária professor na definição o senhor disse que para ser limitada o módulo da função tem que estar entre no caso mais m e menos m nesse caso para ser limitada de fato não seria mais 1 e menos 1 ou pode ser valor diferente? isso eu acabei de falar para vocês discutir se uma função ela é limitada eu acabei de falar a última coisa você não precisa saber o valor da constante ser limitado é ser limitado superiormente e ou inferiormente o valor da constante tanto faz ser limitado é ser limitado ser limitado é que você tenha um limite não estou perguntando qual é o limite isso vai ser interessante quando a gente falar em limite de funções correto? mas aqui o que a gente está fazendo agora é só você dizer que tem um limite um limite superior e um limite inferior que não precisa ser necessariamente iguais também é ter um limite ser limitado superiormente ser limitado inferiormente entendeu? você não precisa se preocupar com o valor da constante alguma outra dúvida? não? ok essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho mas é fácil também se eu pego o módulo de f de x y isso aqui é positivo então vai ficar módulo de x y dividido por x quadrado mais y ao quadrado aí olha o que você vai fazer aqui módulo de x y é a mesma coisa que eu pegar módulo de x vezes módulo de y dividido x quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado ao quadrado que vai cancelar isso aqui é igual módulo de x é a raiz de x quadrado aí eu vou deixar aqui não tem 2 raiz quadrada isso aqui não quer dizer x quadrado mais y quadrado duas vezes vou até colocar o 2 aqui fora vai ficar mais fácil de você entender que é a mesma coisa vai cancelar tá? então tem 2 termos desse então eu vou colocar um aqui embaixo e o outro embaixo do módulo de y certo? e aí olha pelo exemplo 2 eu provei que isso aqui é limitado né? eu provei que isso aqui é limitado isso aqui olha é a mesma coisa então módulo de f de x y é igual ó isso aqui é a mesma coisa que a raiz de x quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado vezes a raiz de y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado por quê? porque ó esse módulo de y eu posso escrevê-lo como a raiz de y ao quadrado e aí por que pelo exemplo 2? ó porque isso aqui ó pelo exemplo 2 o item 1 do exemplo 2 a gente mostrou que isso aqui é limitado por 1 então como isso aqui é limitado por 1 ó isso aqui é limitado por 1 isso aqui é limitado por 1 então isso é menor ou igual que a raiz quadrada de 1 vezes a raiz quadrada de 1 que é 1 certo? então é limitada também dúvidas? dúvidas? vamos ver uma que não é limitada exemplo 4 f de x y igual a x dividido por x quadrado mais y ao quadrado é limitada essa daqui não aí você vai dizer poxa mas ela é tão parecida né se fosse x quadrado seria limitado mas essa daí não é e aí como é que você prova que ela não é limitada prova que não existe uma constante que a limita superiormente ou inferiormente né então ó quem vai funcionar aqui x e y são quaisquer números reais então o que você vai fazer pegue um x pegue y igual a zero e por exemplo pega x igual a 1 sobre n onde n é um número natural deixa eu ver se vai funcionar esse vai vamos calcular a imagem aí se você pegar aqui ó quanto é que está a imagem desse ponto f de 1 sobre n zero então vai ficar 1 sobre n dividido 1 sobre n ao quadrado mais zero ao quadrado isso aqui vai ficar 1 sobre n dividido por 1 sobre n ao quadrado 1 sobre n vezes n ao quadrado sobre 1 isso aqui dá n então então se você pegar o limite aí eu calculo 1 ó limite quando esse n mas aqui eu não precisaria então colocar número real né só fazer uma pequena correçãozinha aqui ó que eu coloquei um número natural tá então se eu for colocar um número natural eu não vou colocar 1 sobre n eu vou colocar n deixa eu ver se n resolve tá se eu colocar n vai ficar n n ao quadrado vai ficar 1 sobre n não então eu não não vou mexer aqui eu vou colocar 1 sobre n e não vou dizer que é um número natural pronto isso resolve então quando n tende a zero tá de f de 1 sobre n zero vai ficar o limite quando n tende a zero de n opa então estava certo estava certo gente perdão perdão n natural então não precisa colocar pra zero quando n tende a infinito porque deu n né isso aqui é mais infinito n natural então acabei de provar que ela não é limitada porque se eu pego um n suficientemente grande a imagem desses pontos se tornam suficientemente grande então ela não tem um limite superior então portanto essa função aqui não é limitada certo dúvidas deixa eu ver se tem outro exemplo não ah uma informação boa eu falei um dois três quatro exemplos né se algum desses quatro exemplos eu colocar em prova você não precisa provar que ele é limitado ou não você pode usar conforme demonstrado em sala essa função é limitada ou então essa função não é limitada esses quatro exemplos você pode usar direto né não precisa demonstrar novamente se quiser beleza tá mas esses quatro exemplos você não precisa refazer pode usar vou precisar de um conceito de topologia aqui pra poder começar a falar em limites o que é uma bola aberta né então definição uma bola aberta é o conjunto que a gente vai usar a seguinte notação BRX0 é o conjunto do X0 pertencente a RN tal que a norma de X menos X0 é menor que R então a partir de agora toda vez que eu falar uma bola aberta né no espaço RN tá se você fosse observar ó norma isso aqui eu estou chamando pra ficar mais fácil de você começar a entender vamos pegar em R2 você vai ver que você já conhece o que eu estou chamando de bola né em R2 então vou traduzir isso aqui pra R2 então o que que seria o meu conjunto R2 seria o que que seria uma bola de raio R e centro ó em R2 é um vetor então tem duas coordenadas então eu vou chamar de X0 Y0 então é o conjunto do X0 perdão do conjunto do X XY pertencente a R2 tal que ó a norma desse vetor que vetor XY menos X0 Y0 é menor que R quem é a norma desse vetor aqui esse vetor vai ser norma de XY menos X0 Y0 esse vetor é o vetor X menos X0 Y menos Y0 que é a raiz quadrada de X menos X0 ao quadrado mais Y menos Y0 ao quadrado isso aqui você quer que seja menor que R se você elevar ambos os membros ao quadrado você vai obter que X menos X0 ao quadrado mais Y menos Y0 ao quadrado é menor que R ao quadrado certo? se fosse igual aqui você ia me dizer que isso aqui é uma circunferência de centro em X0 Y0 e raio R só que observe aqui está o X0 Y0 só que agora é menor então se é menor você vai ter que fazer isso aqui tudo pontilhado porque porque não pode ser igual então vou colocar tudo pontilhadinho só que é menor então pode ser qualquer distância menor do que essa então pode acontecer tudo isso aqui então Jeremy você está querendo dizer que uma bola aberta em R2 é um disco só que sem a borda dele é um disquinho em R3 seria o que? uma esfera densa só que sem a borda certo? é isso que a gente chama de bola aberta bola aberta como o nome está dizendo é um conjunto aberto é um conjunto aberto mas não vão cometer o seguinte deslize todo conjunto que não é aberto não quer dizer que ele é fechado em topologia existem conjuntos que não são nem abertos nem fechados esses conjuntos não são complementares isso tudo para eu poder falar limite de funções de várias variáveis sejam f uma função que vai de Rn em R x0 opa a1 a2 an um elemento do domínio de f e L um número real dizemos que o limite de f de x1 x2 xn quando x1 x2 xn tende a a1 a2 a1 é igual a l se para todo o épsilon maior que zero existe um delta maior que zero tal que a norma de x1 x2 xn menos a1 a2 a1 a1 for menor que delta isso aqui implicar que o módulo de f de x1 x2 xn menos L é menor que eY agora vamos entender aí você vai entender porque eu defini o que era uma bola aberta função de rn e r então rn eu vou falar em norma em r eu vou falar em módulo então qual é a definição de limite? elevar coisas suficientemente próximas em coisas suficientemente próximas coisas suficientemente próximas no domínio em coisas suficientemente próximas na imagem então ele está dizendo o seguinte a gente vai passar a usar a seguinte notação a gente vai dizer que o limite de uma função de várias variáveis é L se quando eu me aproximar no domínio estou me aproximando no domínio desse ponto então o que é eu estou me aproximando no domínio desse ponto aqui esse ponto é um vetor então como é um vetor eu estou usando a notação norma tá então eu estou dizendo todos os pontos x1, x2, xn que estiverem suficientemente próximos desse ou seja a distância entre eles for menor que delta isso aqui é uma bola aberta não é definição de bola uma bola de raio delta e centro a1, a2, aN tá só que não tem o bordo porque está menor então suficientemente próximos desse ponto quer dizer suficientemente próximos dentro de uma bolinha aberta tá implicar que a imagem desses pontinhos estão suficientemente próximos de L só que isso aqui não é um número real então o número real não é bola vai ser um intervalo então aqui estaria o L e aqui menos perdão Y pela direita então aqui seria L mais Y e Y pela esquerda L menos Y então seria esse intervalo aqui isso aqui é uma bola é em uma dimensão uma bola aberta certo então leva a bola aberta em bola aberta bola aberta em RN bola aberta em R você está doido isso aqui não é uma bola mas a minha definição de bola aberta é um subconjunto do RN seja esse N em qualquer dimensão então você pode pensar assim ah qual é a definição de limite que o Jerônimo deu em sala limite é que leva bolas suficientemente bolas abertas suficientemente próximas de um ponto em bolas abertas na imagem suficientemente próximas de um ponto vizinhanças em vizinhanças mas não se assustem que mesmo visualmente isso aqui não tem o aspecto de uma bola mas está dentro da minha definição definição de bola é qualquer subconjunto do RN que satisfaz aquela relação tá na topologia algébrica né isso aqui é uma bola o intervalo é uma bola tá definição e aqui vale uma observação bem interessante é observação se L foi igual a F de A1 A2 AN dizemos que F é contínua em A1 A2 AN ou seja se esse limite foi exatamente a imagem desse ponto a gente diz que essa função ela é contínua nesse ponto correto correto se isto ocorrer para todos os pontos do domínio dizemos que F é contínua como é uma anotação muito nova para vocês vamos ver pelo menos um exemplo antes de terminar a aula para você não sair daqui com muita informação fazer bem devagarinho esse exemplo exemplo 3 exemplo 3 quanto é o limite quanto é o limite quando xy tende a 0 0 da seguinte função 2 xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado excelente esse exemplo que já vai me ajudar em um monte de coisa vai dar um pouquinho de trabalho mas dá para tirar muita informação daí então qual é a função que ele está pedindo para calcular o limite se existe f de xy uma função de duas variáveis 2xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado perfeito? essa é a função para ver se vocês estão estudando domínio dessa função qual é o domínio? não escutei qual é o domínio? vocês não sabem o domínio dessa função qual é o domínio dessa função? qual é o domínio dessa função? r2 e que mais? menos quem? menos o vetor nulo né? não pode ser xy iguais a 0 então r2 asterisco tá? tudo bem? ok eu pergunto a vocês antes de a gente fazer qualquer coisa teria sentido teria sentido eu perguntar neste exemplo se essa função ela é contínua no vetor nulo teria sentido eu perguntar para você se ela é contínua em 0,0 por quê? porque não faz parte do domínio perfeito não faz parte do domínio então não teria sentido eu perguntar se essa função ela é contínua em 0,0 que 0,0 não faz parte do seu domínio perfeito mas vamos supor que eu não soubesse disso né? tá? que eu não soubesse que ela está no seu que ela não que esse vetor nulo não está no seu domínio o que eu quero dizer para você? que mesmo um ponto né? não estando no domínio de uma função o limite ele pode existir tá? o limite pode existir este exemplo aí o limite não existe é não existe mas você pode ter uma função que o ponto não esteja no seu domínio mas o limite exista tá? ok agora vamos calcular este limite lá em cálculo 1 quando você queria calcular o limite uma função lá era de r em r então se você queria calcular o limite num determinado ponto x0 o que que você fazia? você calculava o limite à direita você calculava o limite à esquerda verificava se ambos existiam e se eles eram iguais se eles fossem iguais você dizia que o limite existia não era essa a definição? correto? o problema agora aqui é que o domínio dessa função lá é os reais mas o domínio dessa função aqui é o r2 menos o vetor nulo então lá era uma reta aqui é um plano o domínio o ponto é o vetor nulo você não quer saber o limite quando xy tende a 0,0? lá pra eu me aproximar desse ponto só existia duas possibilidades ou eu vinha pela direita ou eu vinha pela esquerda pra eu me aproximar desse ponto aqui se eu tô no plano eu não tenho mais só direita e esquerda tenho direita tenho esquerda tenho por cima tenho por baixo tenho por qualquer direção ou qualquer coisa que vai e passe por aqui e aí você já viu o transtorno que vai se tornar a tua vida a partir de agora se lá pra você verificar que o limite existia você já reclamava porque você tinha que calcular dois limites limite à direita limite à esquerda e verificar se eles eram iguais e aí você dizer que o limite existia aqui pra você dizer que o limite existe você tem que testar ele pra todos os caminhos possíveis que não são só dois entendeu? então é muito mais difícil você dizer pra uma função de várias variáveis que o limite dela existe porque eu posso dizer se eu testar todos os caminhos ah, eu faço pela direita eu faço pela esquerda deu igual lá em cálculo 1 o limite existe se eu fizer pela direita pela esquerda aqui der igual eu posso dizer que o limite existe? não você testou só duas direções e as outras? pode ser que se uma não der o mesmo valor o limite não vai existir porque você mostrou que tem um caminho que não funciona ah, então deixa eu ver se eu entendi então quer dizer que uma função de várias variáveis é mais fácil você dizer quando o limite não existe do que quando existe exatamente por quê? porque pra provar que o limite não existe pra uma função de várias variáveis basta você pegar dois caminhos e provar que os limites são diferentes só que aqui você só tinha dois caminhos pra escolher em dois aqui provar que o limite não existe você tem que escolher dois caminhos entre uma infinidade de caminhos possíveis certo? tá entendendo a diferença? então esqueçam aquele zigotismo de calcular limite de uma por isso que eu falo pra você primeiro passo lembra que eu falo pra vocês todo dia quase qual é a principal funcionalidade do que eu demonstrei pra você você reconhecer os espaços que você está trabalhando então quando eu escrever seja f uma função primeira coisa que você tem que saber qual é o conjunto de partida e qual é o conjunto de chegada se não for r r esqueçam esse zigotismo de limite a direita e a esquerda que não vai funcionar pra cá porque eu estou acabando de mostrar pra você que pra eu me aproximar desse bebezinho aqui né existe uma infinidade de maneiras de você se aproximar dele vários caminhos vou dar um exemplo bem bobo pra você entender melhor isso vamos supor que você é um aluno muito odiado aí se você vai escolher uma cadeirinha pra você sentar e alguém quer te falar algumas verdades né só existe duas maneiras pra pessoa te falar se você tem que estar sentado na sala não pode estar ninguém aqui em pé né a pessoa vai ter que sentar ou a tua direita ou a tua esquerda pra poder falar essas qualidades que você tem certo limite a direita limite a esquerda isso é quando você tá na reta ok agora se eu chego aqui pra você tiro todas as cadeiras dessa sala e jogo você aqui dentro sozinho e eu falo assim olha galera ele tá sozinho ali na sala você imagina né quantas portas tem aqui ó abre todas as portas e solta os leões né vamos lá quem chega primeiro nele quantas maneiras quantos caminhos vocês podem escolher pra chegar próximo do colega pra falar as verdades né só pra entrar aqui tem quatro portas né tem gente que vai vir em linha reta tem gente que já vem ó né todo já deslizando na raiva né pra poder chegar perto de você então vai descrever vários caminhos diferentes né que é o que acontece quando você tá no plano aqui é um plano né então pra eu chegar próximo de um pontinho eu tenho várias opções de chegar ali quando eu estou numa reta não ou eu chego pela direita ou eu chego pela esquerda só existem essas duas possibilidades mas quando eu tô num plano você imagina num espaço mais difícil ainda porque você pode chegar por várias dimensões né subdimensões né então quer dizer calcular limites para funções de várias variáveis é infinitamente mais difícil do que você calcular limites pra uma função real pra você determinar o limite que eu quero dizer porque lá era suficiente você calcular o limite à direita e o limite à esquerda e verificar que eles eram iguais aqui para uma função de várias variáveis verificar limite à direita e verificar limite à esquerda não é suficiente pra você dizer que o limite existe porque pode ser que tenha um caminho né horrível que faça com que esse limite não exista então ele perguntou se esse limite existe então determinar se o limite existe é muito mais difícil pra uma função de várias variáveis do que provar que ele não existe porque provar que ele não existe basta eu exibir dois caminhos e provar que os limites são diferentes correto? ok então Jorimio você já respondeu você disse que esse limite aqui não existe não existe então eu vou exibir dois caminhos e provar que os limites são diferentes então eu tenho que exibir dois caminhos que se aproximem do ponto que eu quero que é o vetor nulo Jorimio os caminhos que eu estou acostumado vão funcionar aqui? não vão funcionar mas faz aí pra eu ver tá bom você gosta sempre da direita e da esquerda esses não são caminhos que vão funcionar pra essa função então como é que eu me aproximo pela direita? pra eu me aproximar pela direita o vetor é XY então eu vou pegar esse vetor como? eu estou nessa reta aqui nessa reta aqui é o Y aqui é o X nessa reta horizontal o Y vale quanto? vale? bora gente zero então ele tem que ter coordenada nula aí eu vou colocar aqui T e eu vou dizer que esse T ele é positivo aí eu estou me aproximando por aqui e esse aqui? mesma coisa um XY como eu estou na reta horizontal tá? na direção zero o Y vale zero aí eu coloco um T e digo que esse T ele é negativo esses são os dois caminhos pela direita e pela esquerda tá? então vamos calcular com esses dois caminhos quanto é que dá você vai ver que não vai funcionar limite quando T zero tá? se aproxima de zero zero qual é a função? duas vezes X vale T Y vale zero dividido X vale T T ao quadrado Y vale zero zero ao quadrado isso aqui vai ficar limite quando T zero vai pra zero zero ó dois T vezes zero dá zero dividido por T ao quadrado zero dividido por T ao quadrado dá zero limite de zero é zero então tanto pela direita quanto pela esquerda deu zero aí o bebê zigoto ele diz ah então o limite é zero não é isso era lá em cálculo 1 ah então eu já estou recebendo uma informação dos deuses é que o caminho que vai funcionar é por cima também não mas vamos fazer a gente está sem pressa hoje por cima se ele vem por essa reta aqui o que que é zero o X então zero T bora ver se o zero T resolve então vou escolher outro caminho limite quando zero T vai pra zero zero vai ficar duas vezes o X é zero o Y é T dividido por X quadrado que é zero ao quadrado mais Y ao quadrado opa que é T limite quando zero T vai pra zero zero isso aqui dá zero dividido por T ao quadrado que é zero por cima por baixo pela direita pela esquerda tudo zero ah são quatro caminhos já é muita coisa vai dar zero esse limite não vai dar zero mas de um isso é um quatro né é igual um cara coroa o fato de você jogar uma moeda 20 vezes e dar 20 caras quer dizer que a coroa não existe é probabilidade só isso qual é esse caminho aí tem vários eu não vou pegar ainda um muito complicado mas nesse caso o que vai funcionar ó ou eu pego a função identidade y igual a x ou eu pego essa y igual a menos x já funciona ó se eu pego em cima da reta y igual a x então se eu quero me aproximar do zero zero então eu vou me aproximar pelo caminho tt por que tt? porque a coordenada x é igual a coordenada y aí essa já faz o limite não existir ó limite quando tt vai pra zero zero x duas vezes x é t y é t dividido por x quadrado t quadrado y ao quadrado t quadrado limite quando tt vai pra zero zero 2t quadrado dividido por 2t quadrado isso aqui é igual a 1 2t quadrado dividido por 2t quadrado cancela t quadrado por t quadrado 2 com 2 limite é 1 mostrei que um caminho dá zero mostrei que o outro caminho dá 1 então como os limites são diferentes isso implica que o limite não existe se eu pegasse o caminho dessa outra reta aqui né que é y igual a menos x também não existiria só que daria outro valor porque neste caso seria se o x fosse t o y seria menos t daria menos 1 ali né ó limite quando t menos t tende a zero zero duas vezes x é t y é menos t dividido por t ao quadrado que é o x menos t ao quadrado que é o y então vai ficar limite quando t menos t tende a zero zero aqui vai ficar menos 2t quadrado dividido por 2t quadrado menos 1 geralmente teria outro caminho que daria um outro valor diferente desse claro se você pegar qualquer reta com qualquer inclinação se você pegar uma reta dessa forma y igual a ax vai dar um limite diferente por quê? porque quando x for t o y vai ser at e aí quando você substituir vai ter uma coisa aqui em função de a então vai ter uma infinidade de valores certo? erto? Vamos lá. Já acabou a aula? Terminou o meu tempo? Nem sentiu. Tá. Então, o que eu quero que vocês saiam de sala hoje na cabeça de vocês? Que nem todos os gráficos de funções você consegue desenhar. Tá. Então, o que você tem que saber fazer é resolver gráficos em que você consiga determinar o domínio de maneira fácil, imagem, curvas de nível e interseções com os planos. Segundo, exercitar. Isso, sim, é muito importante quando uma função é limitada. Tá. E sobre limites, a gente ainda vai voltar a falar nisso, que não deu tempo de falar em tudo. Mas o que eu gostaria que vocês levassem daqui é a seguinte informação. Que verificar o limite de uma função de várias variáveis não é verificar limite à direita e à esquerda. Apenas. Tá. Você pode se aproximar de um determinado ponto por infinitas direções. Tá bom? Obrigado. Até quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.